Nós vamos acompanhando tudo daqui de dentro. Eu queria saber se o Tatuzinho tem informações de que horas, mais ou menos, vão liberar os fãs para entrar. Eles que estão ansiosos, estão ali desde a madrugada, esperando para entrar aqui e dar esse último adeus. Mas nas imagens aí é possível ver os familiares, os amigos, os abraços inconformados por conta dessa partida tão precoce da Marília. Ali a gente consegue ver a dupla Maiara e Maraíza, todos eles se abraçando, se consolando, com muita, muita dor por essa perda. Fernando também ali, posicionado, da dupla Fernando Sorocaba. Vários artistas para prestar a última homenagem, não só aos artistas, mas às equipes, o staff de todos esses artistas, que são muito amáveis e carinhosos com toda a equipe da Marília Mendonça. Olha que cena forte, malta. A dupla Maiara e Maraíza, elas comentaram, inclusive, que terão que ter muita força para dar continuidade com esse projeto das patroas, que vai ter que seguir sem ela. Aí na imagem você vê a Silvia, que é a assessora da Marília Mendonça. Ela está muito abalada e, inclusive, espera-se que a equipe da Marília, que estava em Minas Gerais, esperando ela para o show, chegue às 15 horas aqui no ginásio. E daqui de dentro já é possível ouvir o público lá fora gritando o nome da Marília e pedindo para entrar. É um momento realmente emocionante, malta. Só quem está aqui dentro tem a possibilidade de sentir o arrepio que esse momento traz. É muito difícil fazer essa transmissão, porque a gente percebe que não é só uma pessoa que é artista e fã, é ídolo de várias pessoas. Se trata de uma mãe, se trata de uma filha, é uma filha que se foi, é uma mãe que não vai voltar mais para casa. É um tio muito querido. Nós vimos depoimentos da avó da Marília Mendonça, em que ela cita que ela perdeu a neta e o filho. O ABCL é filho da avó da Marília Mendonça, então ela perdeu, essa avó perdeu a neta e o filho. Sem contar a mãe, Ruth Moreira, que com certeza está inconformada com toda essa situação, com essa partida tão precoce da Marília. Ela que tinha só 26 anos, uma carreira brilhante, muito amada por todo o Brasil, um ícone do feminejo, uma pessoa que realmente quebrou barreiras, que fez do sertanejo feminino um grande sucesso, abriu portas para várias outras artistas do sertanejo na área feminina. Então, ela realmente vai deixar um legado muito grande e uma saudade enorme nessa área da música brasileira. Então, sem dúvidas, esse momento...